A simulação é de um acidente de trânsito. O bombeiro do grupo Garra chega e presta os primeiros socorros. Com o quadro de saúde da vítima estabilizado, a ambulância do corpo de bombeiros chega e termina o atendimento, levando o paciente ao hospital. O objetivo do Garra é esse mesmo, atender vítimas de trânsito de uma forma mais rápida do que os demais tipos de salvamento. O uso da moto possibilita essa chegada com mais rapidez do militar até a vítima. Mas não é só isso. O Garra também pode atender outros tipos de ocorrência. As equipes também poderão auxiliar no deslocamento de outras viaturas, de maneira a abrir caminho, para que as viaturas cheguem também com mais facilidade ao cenário do acidente. 30 militares fazem parte do Garra. O curso teve duração de um mês. O Cabo Max foi o que teve o melhor desempenho no curso, recebeu até homenagem. Quis fazer parte do grupo por dois motivos. A gente aliou tanto a parte do resgate, do batalhão de salvamento e emergências com resgate de vítimas de trauma, junto com a paixão nossa, que está nesse grupamento agora, em motocicletas. Algumas das motos que serão usadas no atendimento já existem no corpo de bombeiros. Quatro motocicletas foram doadas pelo giro da polícia militar e seis pela Polícia Rodoviária Federal. Nós temos investido em parcerias, uma delas é essa que está se apresentando aqui, buscando sempre especializar nossos profissionais, melhorar nossa prestação de serviços. Isso aqui é um bom exemplo disso. Todo mundo sabe que minutos e segundos de chegada do resgate pode fazer toda a diferença na vida de um acidentado. Por enquanto, Garra vai atuar em toda Goiânia e região metropolitana. O governo do estado não descarta a possibilidade de outras cidades de Goiás também receberem o serviço. Eu acredito que isso vem de acordo com a demanda. A partir do momento que há uma demanda de trânsito, de atendimento mais rápido, surge essa solução. Se houver essa demanda, fatalmente, com certeza, aplicaremos isso para onde for necessário.